Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha que delícia! Esta receitinha é uma receita famosa, carro-chefe de um dos supermercados aqui da minha cidade. Eu sempre compro lá e amo este biscoito. Então, falei, bora lá fazer. 4,50 a 100 gramas, gente! 45 reais o quilo, você já pensou? E para você fazer, sai bem mais em conta e rende bastante. Então, bora lá fazer esta receitinha? Para você que já está chegando aí agora, que é a primeira vez que está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Aqui eu posto receitas simples e fáceis todos os dias e dicas de limpeza para vocês. Para vocês que já me acompanham, meus amores, beijo no seu coração, obrigada pelo carinho e pelo comentário. Lembrando vocês, amo ver o comentário de vocês. Então, já corre aí, deixa um comentário, fica comigo até o final. Se você gostar deste vídeo, deixe um like, compartilhe com mais alguém. Aqui eu tenho 180 ml de água e eu vou colocar aqui meia colherzinha de chá de sal. Mas sal é a de gosto, tá? Você pode colocar mais, prove a massa para ver se você quer mais ou não. Estou colocando aqui, duas colheres de sopa, bem generosa, tá bom? De manteiga e esta manteiga já tem sal. Agora eu levei no micro-ondas por um minutinho, para que fique bem aquecido. Dei uma misturadinha aqui. Agora, aqui nesta vasilha eu tenho 250 gramas de mussarela ralada. Gente, quanto mais saborosa for a a mussarela e o queijo, melhor fica. Aqui eu tenho meio quilo de polvilho azedo, a marca que você quiser, tá bom? Vou estar colocando aqui um ovo inteiro. Vamos dar uma misturadinha e vamos acrescentar aqui a água quente, juntamente com a manteiga que nós levemos lá no micro-ondas. Coloque um pouco, misture bem e depois você coloque o restante. Gente, aqui a massa pode variar. De repente, se a sua manteiga ou margarina for mais líquida, então você precise colocar um pouquinho mais de polvilho ou se for mais sequinha, precise um pouquinho mais de água, tá bom? Misture bem e agora é que fica bom mesmo. Vamos amassar bem, até ficar aquela massa bem linda. Gente, eu garanto para você, pode fazer aí. Isso aqui é sucesso, gente. Isso aqui é uma delícia. Pensa num palitinho de queijo delicioso. É este aqui. Agora que já amassei bem, olha que massa linda que fica. Tá vendo? Olha, não gruda na mão. Maravilhosa. E é rapidinho de fazer, vocês viram? Este aqui é o ponto dela, tá bom? Gente, aqui eu tenho uma forma voltada. Esta receita da duas formas, tá? Olha, vamos fazer uns palitinhos assim. Só enrolar aí da maneira que você mais queira e do tamanho que você quiser também. Ó, desse jeito que vai enrolar. Porém, agora nós vamos colocar aqui. Aqui tá um dos segredos, viu gente? Olha só, esse aqui é um queijo ralado muito saboroso. Mas se o queijo ralado que você tem aí for mais simples, é só você pegar, gente, temperar ele. Coloca um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de páprica, tá? Coloca uns temperinhos que ele vai ficar muito gostoso. O segredo é esse. É um queijo muito saboroso e muito perfumado na hora de empanar aqui. Vamos fazer todos eles e daí vamos levar pra assar. Gente, o forno pré-aquecido a 180 graus vai variar. Entre, olha, 20 minutos a 25 minutos. O meu eu só deixei 20 minutos, tá bom? E olha, gente, 20 minutinhos depois. Que delícia que vai ficar. Se você quiser deixar ele bem crocante, então deixe um pouco mais no forno. Mas eu aconselho você que tá pegando lá e dando uma olhadinha, que você já vai saber o tempo que você mais gosta. Eu gosto dele mais maciozinho assim. Olha que lindo que ficou, gente. E que delícia. Isso daqui, gente, é simplesmente divino. O pessoal aqui em casa, ó, foi um bate-vup, já foi. Aqui rendeu 33 biscoitinhos desse daqui, tá bom, gente? Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, porque agora, agora vou ali tomar isso aqui com um cafezinho junto com o meu amado. Ó, beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Gostou deste vídeo? Deixa o like pra nós. Não é inscrito? Se inscreva. Faça aí e depois volta aqui. Conta pra mim o que você achou, tá bom? Um abraço a todos vocês e até amanhã.